Música Estamos aqui na Flor do Vale, onde é que nós produzimos a nossa cachaça, onde o nosso turismo pode fazer toda a visita ao nosso parque e alambique ecológico. Aqui nós temos primeiramente a produção, a parte da moagem, fermentação. Depois da destilaria a gente começa agora as partes ecológicas. Quando é que nós temos lá o mirante da cachoeira, que dá para ver as duas quedas das águas. E depois, quem quiser percorrer a trilha, a nossa trilha dá 220 metros, que chega até o pé da segunda cachoeira. Música O Alpen Park, localizado em Canela, é um complexo de diversão, aventura e entretenimento, que conta com 15 atividades, entre elas atividades de alta tecnologia, turismo, aventura e meio à natureza. O Alpen Park hoje, localizado no topo de um vale de montanhas aqui da Serra Gaúcha. E realmente é um local para diversão, onde as pessoas se desafiam, superam medos, curtem a adrenalina e vivem momentos realmente inesquecíveis. Música O Parque das Recoias em Canela, temos uma coleção de árvores, que o objetivo era ver qual dessas espécies tinha um crescimento mais rápido do nosso jaralcário, nosso pinheiro brasileiro. Destaque-se então as sequoias, que são as análogas americanas, que foram trazidas da Califórnia. Essa espécie aqui se aclimatou bem, já está com aproximadamente 60, 65 anos de idade, tem aproximadamente 40 metros de altura. Além das sequoias, temos uma diversidade de pinos, que foram trazidas para cá. Tem aproximadamente 70 espécies diferentes de coníferas que foram experimentadas. Música Estamos aqui nos Parques da Serra, bondinhos aéreos em Canela. O principal atrativo do parque são os bondinhos aéreos. Atualmente a gente conta com uma tecnologia suíça, 12 bondinhos. O parque possui 59 hectares, com trilhas e espaços para poder contemplar a natureza. Um dos atrativos do parque é o espaço das esculturas que falam. Esculturas talhadas em madeira pelo escultor japonês Masaharu Hata. Algumas delas emitem o som dos animais. Música Aqui na última estação a gente pode contemplar a vista do vale e a cascata do Caracol com uma queda de 181 metros de altura. Música Estamos aqui no Parque Estadual do Caracol, um dos parques mais visitados do Brasil. Hoje a cascata do Caracol sendo considerada o segundo atrativo mais visitado do sul do país. O parque hoje tem muitas opções para se fazer, desde gastronomia com restaurantes e lancheiria. Temos de atrativos o Mirante, que é onde a gente se encontra agora, que consegue ver a cascata por completo. A escadaria da Pernabamba, que hoje contém 714 degraus. Então tem que ter muito fôlego para subir e descer, mas consegue ter uma vista muito linda da cascata lá de baixo. Temos também o Observatório Ecológico, que sobe 30 metros, tendo uma visão 360 graus do parque todo. Ah, e tem áreas de lazer para churrasco, quem quiser também vir aqui aproveitar o dia. Pode ficar o dia completo aqui no parque com a gente. Música 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 Música